5, né? Eu adorava fazer as maquetinhas quando eles estudavam, né? Quando estavam lá no ensino fundamental, porque é uma coisa que eu gosto, né? Eu curto fazer maquetes, coisas de artes, né? Então eu me divertia. Falei, agora tá fazendo de verdade, né? Realmente, agora não é... A gente sempre fazia junto, né? Fazia junto. Era legal. Fazendo as maquetes. Quando eu passei em arquitetura, pela primeira vez, eu descobri que eu tava grávida. E aí acabou que o sonho ficou lá pra frente. Me dediquei, então, à maternidade, enfim, né? E depois eu me formei em gestão ambiental, mas o sonho da arquitetura sempre ficou ali, né? Sempre tava muito presente. E até que eu decidi fazer arquitetura, então... Agora, né? Depois de muitos anos. E pra minha surpresa, o Felipe, na época que começou a pensar, assim, o que ele iria fazer, né? Acabou que ele quis fazer arquitetura também, né? A minha mãe foi a minha inspiração. Eu... Basicamente, ela que me levou a pensar na arquitetura, a fazer arquitetura de fato, assim. Ela foi a minha primeira inspiração, porque eu sempre visualizava ela fazendo os projetos e achava muito interessante. E eu gostava de ver a criatividade que ela tinha. Ela sempre teve muita criatividade, não só na parte de arquitetura, mas em quase tudo, assim. Ela é uma pessoa muito, muito criativa. Ela foi a minha inspiração número um pra entrar nesse mundo e foi muito interessante. Eu fico bem orgulhosa de estar tendo essa oportunidade de estudar com o Felipe, né? De... 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 De vivenciar esse... Esse momento, esse período, assim. Eu acho que... Nunca tinha pensado que ia passar por isso um dia. E tô amando, assim. Como mãe, eu acho que... A gente fica orgulhosa, fica feliz de ver o filho indo para o mesmo caminho, né? Tendo as mesmas ideias e trocando experiência ali, trocando ideia.